Oi, meu nome é Juan, sou da Argentina, da cidade de Rosario, tenho 28 anos de idade, sou parte do projeto e do viagem da aldeia por América. Meu nome é Valentina, tenho 23 anos, sou parte da aldeia por América, estou viajando faz um ano e meio junto a meu namorado, Juan, e meu cachorro, Chacho. Esse casal, gente, veio lá da Argentina, está seguindo o rumo ao Alasca, e agora vocês vão conhecer aí um pouquinho da história deles. O dia que conheci a minha namorada, o dia que a gente se conheceu em uma festa. Nossa primeira conversa foi viajar pelo mundo, que nosso sonho era recorrer, curtir, viver a vida. E aí a gente namorou, de aí, pouco tempo depois, já passamos a morar juntos e começou o projeto. Pegamos nossa primeira van, começamos a arrumar ela, ela não deu muito certo porque a van estava muito estragada. Começamos invertindo dinheiro e botando nossa mal de obra, só que ela não conseguíamos que fique bom. Então conseguimos vender ela para pegar a mesma van, mas em um estado melhor. E aí a gente começou a montar. Já faz um ano e meio que estamos na estrada e mais meio ano antes já começamos a montar as coisas dentro da van. Então a gente decidiu construir tudo bem funcional, porque o espaço é bem pequeno, tem uns 3 metros, né, avante. 3 por 1,70. 3 por 1,70, então decidimos fazer tudo bem funcional e rebatível para que o jeito seja bem cômodo, né. E a gente decidiu colocar uma cama que ao mesmo tempo ela se faz mesa, ela sube até aqui e até possam ficar seis pessoas comendo de boa. Hemos ficado umas oito pessoas aqui dentro, aunque não acrediten. E decidimos colocar um chuveiro que tem água quente e água gelada, funciona a gás. E temos também um fogão, que agora estou com muita vontade de mudar o fogão, porque quero fazer mais pan caseiro, e ele não funciona muito bem. Mas tudo é ótimo, temos frigobar, temos placa solar, é tudo feito com isolamento, então o frio e o calor não entram muito no van. Depois temos um tanque de água que carga 70 litros de água para que a gente consiga ficar 2, 3 dias sem ter que fazer carga de água e com isso poder tomar banho e cocinar. E temos também um vaso químico, que a gente não usa químico para cuidar o meio ambiente, porque assim muitas vezes temos que descargar em um banheiro público ou em algum lugar assim que é público e se tem químico não deixam a gente descargar. Então preferimos para cuidar o meio ambiente não usar nada, que só seja lavar ele e continuar usando. O nome da Pan é a aldeia. Falamos assim porque a gente sente que estamos em uma comunidade, que esta é a nossa pequena aldeia, que estamos recorrendo o mundo, conhecendo novas aldeias, novas pessoas. E é isso, por isso o nome da nossa casa, nossa pequena casa. O primeiro que sentimos quando olhamos a nossa casa é orgulho e quando olhamos nós, olhamos nós mesmos, sou orgulho por a idade que a gente tem e o projeto simples, mas bonito. E estar cumprindo um sonho que não todo mundo hoje em dia consegue e para nós sou gratidão a vida e felicidade dentro de nós. Bom, até agora a gente saiu pela Argentina, não ficamos muito tempo lá. A ideia era, saímos em outubro de 2019, então a ideia era fugir direito para o mar. Morríamos de vontade de olhar o mar e que melhor que começar cruzando uma fronteira. Então fomos para o Uruguai, conhecimos todo o litoral do Uruguai, ficamos quase dois meses lá e depois entramos para o Brasil. O Brasil é muito bom, é um país incrível que, por suerte, obrigado a Deus, é muito grande e temos muitos estados para conhecer. Então estamos indo bem devagar, mas muito felizes com o seu país. O Brasil foi uma maravilha, diretamente, porque a gente tinha só pensado ficar uns seis meses, que é a reglamentação do turista, mas aconteceu uma pandemia, 20 dias antes de a gente ter que sair do país, então tomamos a decisão de ficar no Brasil. E isso já foi faz uns um ano e três meses que estamos no Brasil, então para nós foi... é incrível ainda, porque é hoje em dia assim, desse jeito. A gente começou a falar português, portuñol, não comienza assim. Um pouco falamos dá para entender, mas acho que o sotaque de vocês nunca vamos conseguir pegar, porque temos um acento muito espanhol. Zununga, das 150 praias que eu te falei, eu acho a melhor, sem dúvida. Zununga é demais. A gente fala da Zununga e até pele de frango, porque Zununga deu tudo para nós. Pela tanta magia que ela tem, há tantas coisas que um conseguiu olhar novo aqui, um mar bravo, e ao mesmo tempo, quando ele mudar, virar um mar muito calmo, uma beleza, uma piscina de cores. O esporte, o skimboard que a gente nem conhecia, e foi algo novo aqui, e a gruta, que chora, e a mística do sítio, não? Que quando um vai para outra praia perto, está bom, está no mar, mas quando chega a Zununga, uma aura, uma vibra envolve um e tudo fica melhor aqui. A Zununga é tudo. A Zununga é demais. É a praia mais bonita que olhamos até agora, e acho que vamos lembrar sempre. Nosso próximo destino, nosso ruteiro agora vai seguir pelo litoral do Brasil. A ideia é chegar ao Rio de Janeiro daqui umas 2 semanas, 3 semanas, vai mudando o tempo todo com as notícias que vai saindo sobre a pandemia. E depois chegar até a Bahia, daí da Bahia curtir, conhecer o paraíso brasileiro, e começar a conhecer um pouco pelo interior, não é? Temos planos de continuar depois de Alaska, tudo vai ser depender muito de quando chegamos lá, como a gente fica e demais, porque os planos mudam o tempo todo, mas a ideia é cruzar o charco, como se fala na Argentina, e ir para a Europa, logo logo mais. Para soñar, soñamos um grande. Europa, África, é o meu sonho conhecer África, então seria como nosso lugar mais soñado é África, então vamos ter que seguir viajem. Então, nós saímos com alguma poupança, não muito tão real do viagem, para ir conhecendo o que era que o viagem tinha para nós, olhar qual ia ser o nosso melhor jeito de nos sustentar. Pouco tempo depois, quando saímos do viagem, nossa poupança foi cancelada, a causa de que partimos o motor da van, partiu o bloco, partiu o Vila Ibraquim, não sei quantas coisas mais que fiz que o dinheiro vá embora. Então, começamos a olhar na desesperação, que tínhamos que fazer algo para ter dinheiro dia a dia. Então, começamos a fazer artesanato, que é algo que uma vai produzindo, tem um custo bem baixo e o lucro é muito alto, não? Então, a gente começou a fazer uma ideia que a Valentina teve, obrigado a uma plaquinha que seu tio deu de presente antes de sair. E ela falou, bora, olha essa beleza, vamos fazer plaquinha desse jeito. Mas pintada mal. E a gente falou, a gente falou de fazer um pouco mais artesanal, que seja tudo pintado mal, de botar nossa vibe, do começo ao fim. Tipo, se um está bom, fazer uma plaquinha depois, se um não está triste, que não saia, né? Então, botando aí nossa energia, hoje em dia conseguimos nos sustentar só fazendo isso. Mais algumas pulseiras, colheres e incensos artesanais que a gente vende. Mas nosso foco são as plaquinhas, porque a gente consegue desse jeito transmitir, né? Dar um mensagem, falar que nosso coração fale e plasmar na madeira. A gente vai na madeira, que já temos uma de confiança que vamos toda a semana. Fazemos cortar ela nas medidas, em diferentes medidas, para que depois nós só tenhamos que lixar ela, engrampar e logo pintar. Essa é tipo a série que a gente trabalha, né? O chacho é nosso filho. Ele é um cachorro noso, vira lata, que a gente pegou da rua, quase recém-nascido. Ele pegou, faz uns dias, atrás de quatro anos. E achamos que, quando muitas pessoas falam que viajar com um cachorro é uma trava ou algo assim, para nós achamos que não existiria um viagem sem ele. Ele é uma alma única, direita. Tem uma energia muito boa. Todo mundo gosta dele. Ele gosta de todo mundo. Ele é tudo para mim. Eu amo muito, com todo o meu coração. Ele é incrível. Tem uma energia que só quem conhece ele possa saber o que ele transmite. E é isso, é nosso filho. É único. Superdúlce. Se vai de bem com as crianças, com outros animais. E principalmente ele tem um defeitinho, uma particularidade, né? Para nós é assim, que é sua língua de fora. Então, já quando um olha ele, já tira o sorriso. Tem um alma muito pura. Não sabia te explicar porque ele é demais. Ele é nossa luz, né? É um filho direito. Somos dessas pessoas que tratam o cachorro como um filho. O mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas, para o mundo, seria de que só vá embora atrás do seu sonho. Saia da zona de conforto porque a zona de conforto pega um e um acha que está bom, mas... Tem tanta coisa por conhecer, tantas pessoas, tantas famílias dispersadas pelo mundo que... Que um precisa abrir algumas portas, fechar umas e abrir outras novas, né? E ir em busca, na procura de seus sonhos. Que é o mais bonito. Só vai achar coisa boa no caminho. Não tem idade para sonhar. Não tem uma trava mental. As travas são do pessoal mesmo, quem põe a trava na cabeça. Então, é isso. Não importa a idade, não importa em que saíram a viajar. Se é em carro, em moto, em bike, caminhando. Só que vai e vai cumprir seus sonhos. Isso. E a coisa ruim, alguma pedra que tenha no caminho só vai fazer que uma seja mais forte ainda. E aí, depois, só vai evoluir e vai cumprir o sonho e vai conseguir viver com uma sorrisa no rostro. Que acho que hoje em dia estamos precisando, né? Eu recomendo muito para o pessoal que está olhando este vídeo. Que saíram a viajar pelo mundo do jeito que seja. Porque a casa é bem pequena, mas o quintal é muito grande. Que é uma vida bem simples e a que não se vai arrepentir. Bom, nosso jeito de compartilhar o viaje com todas as pessoas que querem adicionar a nós. É pelo Instagram, por enquanto. La Aldeia X América. E bom, este na real é o nosso primeiro vídeo. Aí, quizá no futuro a gente consiga ter mais vídeos. E esse vídeo estamos aí gratos também com o pessoal do Aria VIP. Que eles foram a que convidaram nós para fazer o conteúdo. E foram sempre muito legais e tudo à nossa disposição. Então também dei um salve aí para eles que Aria VIP são demais, são demais. Obrigado por compartilhar nosso viaje. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto